E nós que viemos para trás, viemos com o Espírito Santo. Quando chegamos aqui, graças a Deus, que nos vejo com Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E pior ainda, uma ideia, né, que é bem trabalhada com a Índia, em Moceró, quer dizer, sou mais claro que a Índia. Mas, por que não conhecer assim? Porque sempre que somos assim nós, a gente está na nossa proteção, e sempre que está conosco, que estamos a fazer. São Pírito e Maria, tão boa Mãe que há de todos os senhores, faça a nós a desejar. E desde que eu vim aqui ao lado, eu posso contar as minhas histórias para contar para vocês, como é que eu cheguei aqui. Porque nesse tempo que nós trabalhamos com família, há 15 anos que nós trabalhamos com família. E lá o pessoal diz, o que é que você não vai ser teado? Eu não sei nem o que é teado. Mas, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos voltando em nosso coração, Deus vai nos voltando de uma maneira feita. E quando eu tenho a vontade de vir, não tenho a silêncio. Mas, em um momento, eu fiquei lhe esperado. Porque todos os dias que eu coloquei uma mão de nossa Criada, que seja a sua capacidade em uma maneira. E a graça de Deus surgiu um momento em que, e vim para mim, perguntou que eu vim para o Natal. Ele está vendo ali como a gente está tão esperado. E eu vim para o Natal. Mas, eu não sei se eu cheguei aqui, e vim para o Natal não tá fechado. Não tinha esse coração até o Natal. Mas, ele enjeitei, juízo na mão e fecho na mão, juízo no chão e fecho na mão. Sempre que tinha a graça, e ficou assim e a fraca, e ficou assim e a fraca. E esse foi a chegada. A resposta é a do Natal, eu tive o primeiro a gente que vai ver, Porque se ele cria o teu coração, era aquilo que eu queria, é um chavar que Deus está no teu coração. Mas seja o que é, e 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 seja o que é a tua vontade, e não o que é. E graças a Deus, a vontade de Deus que está no teu coração, e Ele está fazendo essa graça também. E como eu disse, mais graças a Ele está aqui longe de vocês, que eu chamar para a palavra para nós, para os colegas, para os colegas, para os colegas, para os colegas e para os colegas. Eu tenho uma faculdade de vida nova. É claro que a Deus tem que estar com nós. Meu querido, meu amigo, para os colegas, para os colegas. Então, obrigado, doutora, o apoio que o Senhor me deu para os colegas. Eu faço isso. 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 Mas quando eu estou aqui, também, ele está no Cristo, porque uma pessoa, sou atorismo, que um escrito na mão... não tomei um pouco a Bucadoodoro, estou na mão. Eu confirmo... Eu atuísmo e confirmo o dia do lado dele que ela queria dizer... Euffen isso a mim, eu estou aqui hoje, graças a Deus, graças a Deus que ela confiou em mim." É a graça que eu fiz. É a graça que eu fiz. Pois é, é isso, meus irmãos, que a gente tem que fazer o nosso dia a dia. Se a minha família é uma coisa de relação à língua, hoje a gente tem que fazer muito mais. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é a minha família. Porque é significado como a gente leste para as pessoas, e a nossa família é a nossa família. Se nós não temos essa reunião na família, nós já falamos que jamais vamos ter no momento dos outros famílios. Se a gente está com ele no caso, a nossa felicidade vai se transformar em vencedor do setor da família. O que eu tenho certeza é que nós vivemos novos vivos. Tenho certeza desse mundo. A gente tem que fazer o seu acidente. E hoje, o nosso serviço do pai do Bom Matias me deu para ser com a família. A gente tem que mais praticar a escola familiar. Eu tenho que fazer a escola familiar na nossa escola séria. Eu estou também atendendo na escola e estou também ajudando nossos filhos que fazem aqui na São Pedro, na comunidade, na vida de mais nossas comunidades. E, graças a Deus, a gente tem que ajudar a comunidade que fazem. Então, vamos lá para a gente. Quanto a sua atenção, fique muito feliz na comunidade de casa, e está completamente aqui com vocês. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos